E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Felocidade Sem Limites, já sei, você está querendo saber o que vai rolar no programa de hoje. Estamos diretaço aqui do Mega Space e no programa de hoje, você vai acompanhar, olha só, eu mostro para você, Jan. Gostou? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, o tempo de você tomar uma água, eu volto com essas imagens fantásticas para você. Contagem Motor Peças, um dos maiores distribuidores de peças para motores de Minas Gerais. Peças para motores a diesel, álcool, gasolina, veículos nacionais e importados. Preço, qualidade e bom atendimento. Despachamos para toda Minas Gerais. Televendas 31-3328-8333. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas e a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos, utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS, alugue o novo para você não alugar de novo. Ligue DH 3201-1112. LRS, alugue o novo para você não alugar de novo. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. DT, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Pensou em montar o seu próprio negócio? Bateu o seu carro? Não se preocupe. Na Mega Peças você encontra peças usadas originais no atacado e no varejo. Total confiança, preço e qualidade. Mega Peças, lataria e mecânica. Ligue para Mega Peças. 31-3495-8700. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidade-se-limite.com. Estamos diretados aqui do Meg Space com um monte de moto aqui do lado. Já sei, você quer que eu mando no ar? A primeira matéria, aquela que eu prometi lá no primeiro bloco? É? Então, toma! Muito bem, claro que na inauguração desse fantástico complexo do Grupo Gurutuba aqui no Anel Rodoviário, o nosso presidente Zé Maria, presidente do Grupo Concita, a Gurutuba tornou-se um braço, mas que braço forte, hein Zé? Ó, a Gurutuba é realmente uma consequência do trabalho que nós temos feito aqui em Belo Horizonte na área da construção pesada. E eu estou muito feliz de poder representar aqui uma empresa que traz para Minas Gerais, traz aqui para Belo Horizonte, equipamento de muita qualidade. E nós, do Grupo Concita, da GNV Junqueira, nós queremos dar o respaldo e o aval da garantia, da boa manutenção e da garantia de peças. Se bem que eu acho que peças vão gastar muito poucas, porque a máquina é muito boa. É uma empresa que a gente está trazendo da China, que veio de fato fincar raízes aqui no Brasil. E especialmente quando chega abraçada pela Gurutuba, empresa de grupo sólido aqui em Minas Gerais, de 40 anos de existência aqui em Belo Horizonte, o Grupo Concita, mostra que nós viemos realmente para fincar raízes. A Sunny realmente é de impressionar o tamanho dela, a presença dela na China e a ocupação no mundo também. Então nós somos muito confiantes do que vendemos. Estamos aqui inaugurando a loja no Anel Rodoviário, com uma expectativa muito grande do mercado. E é isso, venha conhecer a qualidade que transforma o mundo. Eu queria que ele falasse um pouco da importância do produto da Sunny no mercado brasileiro, e principalmente no mercado mineiro. Hoje a gente está começando a vender muito bem, e o dealer está trabalhando muito bem. E igualdade, e os clientes estão muito satisfeitos. Eu levei em conta custo e benefício. E nesse um ano já que eu comprei a primeira máquina, eu já comprei mais quatro ou cinco máquinas. E nesse um ano já que eu comprei mais quatro ou cinco máquinas. Vamos para o break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho eu volto com a segunda matéria, aquela que eu havia prometido para você. Voltamos? Djam! Pensou em montar o seu próprio negócio? Bateu o seu carro? Não se preocupe! Na Mega Peças você encontra peças usadas originais no atacado e no varejo. Total confiança, preço e qualidade. Mega Peças Lataria e Mecânica. Ligue para Mega Peças. 31-3495-8700. Center Kart Race Team. Pensou em correr de kart? Faça igual o Bruno Fusaro. Então venha para um time que forma campeões. Na Center Kart Race Team, já passaram pilotos como Cristiano da Mata, Bruno Juqueira, Rafa Matos e muitos outros. Venha ser um campeão. Venha para a Center Kart Race Team. Ligue agora. 31-9624-5442. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motor Peças. Há 10 anos no mercado com muita seriedade e compromisso com nossos clientes. Trabalhamos com as melhores marcas mundiais em autopeças. Despachamos para toda Minas Gerais. www.contagemmotorpeças.com.br 31-3328-8333. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betis. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betis. Seu lugar é aqui. Visite nosso site. Cartódromo de Betis.com.br Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas. E a nova marca Soldag. Excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS. Alugue novo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201112. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Olha, vem aí o terceiro aniversário Pira Zoeira. É, só o Antônio e rebaixados. Acesse o site Pira Zoeira.com. Dia 18 de setembro, a partir das 10 horas, no clube do Sindicato Honório Bicalho, lá em Nova Lima. Pertinho ali para você, tá bom? A gente vai estar lá fazendo essa cobertura. Tá bom? Aniversário do Pira Zoeira. Dezoito de setembro. Perde não. De volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Já sei, sei muito bate-papo, sei muita conversa. Vamos diretar, só acompanhar a matéria que você está esperando. É, então... Tá aprendendo, hein? Tchoma! O palco foi no Aurora Tênis Clube. É, aí vocês já acompanhando a chegada dos carros. Aliás, muita gente participando desse evento. Queria registrar aqui, parabenizar mais uma vez pela organização. Ao Stênio. Aí está o Stênio. Stênio que está se tornando um grande parceiro nosso aqui. Está aí a entrada do Aurora Tênis Clube. É a etapa válida pelo Circuito Mineiro. A medição dos carros sonorizados, dos carros rebaixados. E carro de som foi o que não faltou, né, amigo? Você que não foi, perdeu. Esse evento foi realizado em Brumadinho. No Aurora Tênis Clube. Aí a rapaziada já pronta para poder fazer as medições. Ali você mede em decibéis a potência de som. E também mede ali os carros rebaixados. E faz uma avaliação dos carros turnados. Olhe os paredões como estão, amigo. Cada vez que passa, mais, 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 mais e mais. Não tem limite, né? Daqui um dia nós vamos ter uma Scania com 18 rodas. E da cabine para trás vai ser só som, né? Gostaram da ideia? Quem lançar primeiro vai se dar bem, hein? Essa é uma patente. Pessoal do Caverna. Caverna também que está fazendo som, né? Com a memória do aniversário esse ano. Depois vamos passar a data para você. Fala aí, aniversário. A gente tem o aniversário do Pira Zoeira. Dia 18, né? O aniversário do Pira Zoeira vai ser comemorado com o campeonato de som, rebaixados e turnados. Lá em Nova Lima. Daqui a pouco eu vou passar para você aí, né? A data certinha. E nós temos mais campeonatos de som também. Então vamos lá. Dia 18, aniversário do Pira. E no dia 25, o campeonato brasileiro de carros sonorizados. Aí o palco Mega Space detonando. Olha só como é que fica o falante, amigo. Olha, impressionante, né? Fica empurrando. Aí se misturam carros rebaixados, carros turnados, né? E a galera vai subindo. Estou falando que não tem limite, vocês não estão entendendo. Tem pouco som, né, galera, né? Detonando cada vez mais. O que eu acho mais legal é que a rapaziada, e tem que parabenizar, né? Tem evitado as confusões, brigas, discussões, não é a ocasião aí. Então você tem que fazer o seguinte, ir para lá para divertir, para passear, para brincar, né? Na realidade isso é uma brincadeira. E eu acho que a partir do momento que todos se encararem dessa forma, eu acho legal. E aí como foi dentro do clube, tinha gente com sonho e tinha gente nadando, né, filho? É. Fazer o quê? Tome carro rebaixado. Tinha muito carro. Amigo que estava muito cheio. Você vai ficar rebaixado com som, com ponto? Faz a foto ali, olha o Pira aí, ó. Pira está fazendo aniversário, ó. PiraZoeira.com. Acessa lá para você poder ir. E no dia 25 de setembro, lá no Megaspace. Valeu, Stênio. Obrigado. Valeu, galera. Fui. Olha, vem aí o Campeonato Brasileiro de Som Automotivo Tone Rebaixado, dia 25 de setembro, no Megaspace, a partir das 10 da manhã. Vamos estar lá gravando. Quero você lá para eu gravar você, tá bom? Informações no 2102-4848 ou então no 9118-4858. Dá uma ligada lá, procura mais informações. Quero você, toda a sua equipe, nesse grande evento. Minas Gerais lidera nos carros rebaixados, tá bom? As maiores férias do Brasil no Megaspace, 25 de setembro. Tamo junto. Então, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite. Já sei, semana que vem tem muito mais para você aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Quer dar uma olhada? Então, namora. Tá certo, vamos mostrar para você muito mais na semana que vem aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Agora aquela paradinha. Eu fui ali procurar a patroa. Ela está lá na cozinha, tranquila, né? Está chique ela hoje, hein? De avental, hein? Você está adestrando ela, hein? Ela vem com o piresi na mão, trazendo o salgadinho para você. Na outra mão, ela vem trazendo a cerveja. Entrega. Depois ela volta na calada. Cabo Vassoura na mão. Uma bolinha de gude lá na ponta do Cabo Vassoura. E vem na sua cabeça. CTI, meu amigo. Só 15 dias depois para você poder reestabelecer. Tá bom? Bom, eu queria no final do programa de hoje, prestar uma homenagem a um grande amigo que nós perdemos aí, que veio a falecer. O Álvaro. Álvaro estava dirigindo o cartódromo de Betim. Dirigiu lá durante 2010. 2011, acompanhando os pilotos. Estava com dois pilotos de rali e com o piloto de kart, que é o Léo Lanza, lá em São Paulo. Os pilotos fazendo um curso de pilotagem e, de repente, ele veio a passar mal, infartou e faleceu. Um moleque de 50 anos de idade, grande parceiro, grande amigo. Álvaro, eu tenho certeza que você está acelerando suas emoções em outras raízes, em outros lugares. Valeu, meu irmão. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado.